Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o canal Mundo de Mari e esse é o programa, ou melhor, o quadro Mari no Mundo da Ginástica Artística. Bom gente, hoje eu vou fazer aqui um resumo sobre os últimos campeonatos importantes que aconteceram. Na realidade eu vou fazer aqui meio que uma análise do que a gente pode esperar do Mundial deste ano, que ocorre no final de outubro e que vai ocorrer lá em Doha. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as principais seleções, que estão sempre no pódio, e falar um pouquinho sobre a seleção feminina brasileira, já que eu estou um pouquinho, um pouquinho assim, à parte, não estou tão bem informada a respeito da seleção brasileira masculina, não só da masculina brasileira, mas também das outras seleções. Eu acompanho na realidade bem mais a ginástica feminina do que a masculina, eu sempre assisto, na verdade, né, quando eu assisto na televisão ao vivo, ou europeu, eu assisto também o campeonato masculino, o mundial, enfim. Só que quando eu perco algum campeonato e vou assistir depois no YouTube, eu não procuro muito, 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 muito assistir a parte da ginástica masculina. Tenho que confessar aí que eu sou bem mais fã da ginástica feminina, embora a ginástica masculina tenha sido nos últimos tempos muito mais empolgante de assistir, né, eles acho que conseguiram manter aquela concorrência, né, que a gente tinha alguns anos atrás também na ginástica feminina, aquela coisa de você não saber realmente quem vai ganhar, né, daquela disputa ponto a ponto, né, que hoje já não acontece na ginástica feminina. Mas, enfim, eu não tô muito antenada com a ginástica masculina, então, perdão, gente, não vou falar sobre a ginástica masculina. Vou me esforçar pra acompanhar o mundial deste ano, pra depois falar a respeito aqui no canal, sobre o mundial, os resultados, e falar tanto da ginástica feminina quanto da masculina também. Então, eu vou me concentrar aqui fazendo pra vocês um pouquinho, uma análise do que a gente pode esperar, então, desse mundial aí, com retorno aí de estrelas da ginástica, né, e com uma seleção brasileira que eu acho que, assim, desde 2007, 2008, a gente não tem uma seleção tão boa aí no feminino. Então, bora lá! Bom, gente, então, a gente teve aí, né, alguns, mais ou menos, dois meses, né, foi em agosto, a gente teve o campeonato europeu, que acontece todos os anos, intercalando um ano sendo campeonato, competições por equipes e finais por aparelhos, um ano somente individual geral e final por aparelhos. Então, esse ano, o ano par, a gente teve aí a competição por equipes, que foi meio que uma competição bem surpreendente, né, já que a gente teve resultados inesperados. Também aconteceu, acho que foi agora, em setembro, ou foi entre agosto e setembro, o campeonato nacional dos Estados Unidos, né, que é praticamente o acontecimento, já que a gente sabe que a campeã nacional dos Estados Unidos quase sempre é a campeã mundial, né, gente. Então, o campeonato nacional dos Estados Unidos, já há algum tempo aí, acho que já há uns 30 anos, já é um acontecimento muito grande lá pra eles, né. A estrutura é realmente de um campeonato grande, de um campeonato mundial. A gente também teve isso mais redirecionado pra equipe brasileira, a gente teve recentemente... Recentemente brasileira, a gente teve recentemente... Ai, que susto. Não quero ser. Então, a gente continuando. Agora é o maior susto ali com o bicho ali. Então, continuando, né, a gente teve aí recentemente, né, também um campeonato, o pré-PAN, né, que define as seleções que participam do PAN americano do ano que vem, que vai ser em Lima. Então, a gente também teve o pré-PAN, onde as brasileiras saíram muito bem, né, a gente teve aí os Estados Unidos, novamente, sendo campeão, mas enfim, as brasileiras saíram bastante bem nesse campeonato. Foi um campeonato importante, né, pro Brasil, já que o ano que vem a gente tem aí o pan-americano. Então, falar um pouquinho sobre esses campeonatos, não vou aprofundar muito. Primeiro porque se eu aprofundar muito, né, o vídeo vai ficar muito grande. E segundo lugar, gente, porque eu não tô com tudo na minha cabeça, assim. O fato de eu ter ficado um bom tempo sem fazer vídeos aqui sobre ginástica é exatamente por isso. Eu esperava ter acompanhado o europeu, ter conseguido fazer um vídeo antes do europeu, depois do europeu pra vocês. Ter conseguido acompanhar as coisas e ter postado mais, ter participado mais. O que aconteceu foi que em agosto eu recebi minha mãe e minha tia aqui em casa. E aí que a gente não teve, assim, não tive tempo pra gravar vídeo. E não é só gravar o vídeo, a gente precisa editar os vídeos. Fora que aí depois eu voltei, né, pras férias escolares acabaram. Então, eu voltei pro meu curso e o curso exige que eu sempre estude. Vieram provas com trabalho e todas as coisas que eu preciso fazer, morando sozinha, acaba que nem sempre dá tempo não só de gravar os vídeos. Pesquisar para gravar os vídeos, gravar os vídeos, editar os vídeos, postar e divulgar, etc e tal. Então, tem um certo trabalho. Por isso, por isso que é muito importante que você, que curte aqui os vídeos que eu faço sobre ginástica, que você se inscreva no canal, que você dê seu like, que você compartilhe o vídeo, gente. Compartilhar. Acho que é uma das coisas mais importantes, talvez, que dá um like. Porque o like ajuda bastante pra que o vídeo seja mostrado pra outras pessoas. Mas eu acho que você compartilhar ajuda bastante na divulgação. Então, se você sabe que tem outras pessoas na sua rede que curtem ginástica artística, mas não entendem, talvez, muito do esporte, não tá muito antenada, compartilha esse vídeo com elas, com essas pessoas, pra que elas saibam. Que aqui no YouTube existe uma pessoa que fala do esporte, né? Que realmente conhece, que tá sempre aí divulgando as coisas, etc e tal. Beleza? Mas, enfim, voltando aqui. Eu assisti, sim, tanto o Europeu quanto o Campeonato Nacional dos Estados Unidos. O PAN, o pré-PAN, não tem muita coisa. Eu dei uma procurada, assim. Tem algumas coisas, mas eu não consegui assistir tudo, tudo, tudo. Dei uma olhada numa série, numa outra série, pra mim saber, mais ou menos, né? Como que tá aí as coisas. Mas, enfim, não fica tudo aqui na minha cabeça, né, gente? Tô com muita informação na cabeça. Então, eu não decorei todos os nomes de todas as meninas que ganhavam todas as medalhas. Então, por isso que eu vou fazer, dar uma pincelada aí, sobretudo, pra que você, meio que dizer o que a gente pode esperar no Mundial. Então, vamos começar do Europeu. No Europeu, gente, a gente teve aí algumas surpresas a começar pela final por equipes, né? Primeiro que a Romênia, novamente, não se classificou pra final por equipes. Foi uma coisa, assim, que, assim, eu acho que deixou todo mundo triste, né? Porque eu esperava que a Romênia conseguisse se recuperar, né? Elas não foram pra Olimpíada pela primeira vez como equipe. E só foi uma ginasta. Então, novamente, a Romênia não veio tão bem pra esse Europeu. O Europeu passado, a Romênia se classificou, né? O último Europeu por equipes, a Romênia se classificou pra final. Competiu razoavelmente bem, vamos dizer que não competiu bem. Elas estavam com o Zissal, que na época da Larissa e o Ordachi, mas a Catalina Ponnori estava na equipe, né? Elas conseguiram, acho que ficaram em quinto ou sexto lugar. A Romênia, né? Quinto ou sexto lugar já foi meio que uma previsão, talvez, de que elas não se classificariam aí pras Olimpíadas. E participaram de algumas finais, a Catalina Ponnori, na trave e no solo. E, enfim, a gente, né, tá vendo o que tá acontecendo com a Romênia. É uma coisa triste. A Larissa e o Ordachi ainda estão afastadas. Eu não sei, gente, se a Larissa retorna realmente aos treinos. Eu tenho acompanhado o Instagram da Larissa e o Ordachi já há bastante tempo. Eu vejo que ela sempre posta coisas sobre a recuperação dela. Faz muitos TBTs, né? Dela competindo, dela treinando. Escreve coisas sobre superação. Mas eu não sei realmente a que ponto está a recuperação dela. E a questão dela na seleção da Romênia. Então, é um mistério ainda. Eu não sei realmente quando a Larissa e o Ordachi retorna às competições internacionais. Então, assim, se você não acompanha o Instagram da Larissa, você digita lá o Larissa e o Ordachi, que você vai conseguir acompanhar pelo Instagram dela. Às vezes ela escreve em inglês, às vezes ela escreve em romeno. Então, muitas vezes ela escreve em inglês, dá pra gente entender o que ela tá falando. Mas ela tá fazendo falta aí pra seleção da Romênia, né? Eu acho que ajudaria bastante se ela ainda estivesse na seleção. Contaria bastante pontos, né? Porque a Larissa é uma ginasta muito boa, muito expressiva. Que consegue aí execuções muito boas. Vamos torcer aí, né? Pra que ela consiga se recuperar, pra que ela retorne. Porque, na verdade, a passagem da Larissa e o Ordachi aí pelo cenário internacional foi sempre muito turbulenta, né? Ela apareceu, se eu não me engano, em 2012 mesmo. Já no ano das Olimpíadas de Londres. E daí, então, ela, como né, ia pros mundiais, se machucava, ficava afastada, retornava, se afastava, enfim. É bem turbulenta. Vamos ver se ela consegue retornar aí com força. Bom, vamos falar, então, da final por equipe. A final por equipe foi sobreendente, né? Porque, afinal de contas, a Rússia, gente, o primeiro dia, teve vários problemas na trave. A Rússia veio com uma equipe bastante nova. Uma equipe totalmente renovada do que foi em 2016, né? Tanto no Europeu quanto na Olimpíada. A única participante da Rússia que foi pra Olimpíada, que já tem experiência, foi a Angelina Menikova. Que eu acredito que a equipe da Rússia que estava no Europeu foi a mesma equipe que estava lá no campeonato de Ísolo. Eu não vou lembrar o nome das meninas todas aqui, porque ainda são meninas mais desconhecidas, né? Então, eu não tenho aqui na memória todos os nomes. A Menikova tem, eu tenho ela já na memória, porque a gente já visitou muitas vezes. Enfim, tiveram vários problemas aí na trave, na classificação, nas classificatórias. E acabou ficando em segundo depois das classificatórias. E a França, surpreendentemente, se classificou em primeiro lugar, né? O time da França é um time razoavelmente inexperiente, mas é um time bastante forte, assim, né? E aí, no Nacionais por Equipes, acabou que a França teve problemas com quedas, com desequilíbrios grandes. E a Rússia conseguiu, aí, então, defender o último campeonato por equipes, né? Que foi em 2016, e ficar com ouro. A França ficou em segundo lugar. Isso é da primeira vez que a França conseguiu uma medalha de prata numa final por equipes. E a equipe que mais surpreendeu mesmo foi a Holanda, que acabou ganhando o terceiro lugar, né? A Holanda desbancou a Grã-Bretanha, que no último, o Europeu, por equipes, foi o segundo lugar, né? Por pouco, não foi a primeira. E desbancou, né? As meninas, e conseguiu, aí, um bronze inédito pra equipe holandesa. O que deu muito a falar, o que falar, né? Polemizou, assim, muito, assim, nos grupos de fãs de ginástica, foi a série de uma das holandesas, eu não vou me recordar agora o nome dela, gente, perdão. Tô fazendo esse vídeo aqui muito, assim, pra fazer esse vídeo pra vocês, que eu já tô prometendo há muito tempo, mas eu queria ter anotado direitinho as coisas pra poder trazer aqui pra vocês. Mas, enfim, eu deixo aqui links de coisas e tudo mais pra que vocês, aqui nos cartões, pra que vocês acompanhem, pra que vocês vejam. E eu postei também lá na página vários vídeos do Europeu, enfim, de séries e tudo mais. Voltando. Teve uma polêmica, porque uma das ginásticas, né, que foi pra final de solo, ela fez um solo bem performático, onde ela fez a série do Cats, e se maquiou, assim, fez a maquiagem toda, o colão muito bonito, e fez a série do Kong Kong inspirada no musical, né, o Cats. E aí, muita gente achou que foi muita inventação, muito, como fala? Que foi muita, não sei, muita criatividade demais, a escala poderia ter feito isso num evento de gala, que costuma ter da ginástica. Mas eu achei interessante, eu achei que foi uma performance interessante. O código, ele não quer só valorizar as acrobacias difíceis, ele quer valorizar a parte artística. Eu acho que, como qualquer esporte, a ginástica evolui também. Hoje a gente não tem as músicas, por exemplo, do solo, hoje já pode ter vozes e tudo mais, e hoje as meninas podem se maquiar, as meninas podem ter tatuagens, as meninas podem ter colão de diversas cores, com braço curto, coisas que alguns anos atrás não podia. Então, o esporte, ele evolui. E, obviamente, que a série, eu acho que o nome do esporte é ginástica artística, e eu achei que a série dela foi bastante artística, uma coisa performástica, uma coisa nova. E, enfim, gente, eu acho que cada seleção tira o melhor que as suas ginásticas têm. No caso, os Estados Unidos, elas usam toda a força que elas têm, toda a potência que elas têm para realizar as acrobacias, né? E aí a gente tem a Rússia, por exemplo, que tem um balé incrível. E a Holanda, a Holanda não é muito forte em acrobacias, mas elas aproveitam muito aqui naquelas áreas que são fortes, que é a parte artística, né? Os giros, os saltos ginásticos, e agora é essa coisa mais performática. Então, assim, muita gente ficou meio que do contra, os fãs de ginástica mais conservadores, só que eu achei bastante interessante para ela, né? Para, assim, para o campeonato em si, uma coisa diferente, pelo menos uma vez, né? Se a gente for voltar alguns anos aí, nos anos 80, por exemplo, existem algumas ginásticas que faziam coreografias bem diferentes para a época e eu achei bem interessante, então foi uma das colêmicas. A Holanda foi bem, né, nesse campeonato, levou também medalhas individuais na trave, se eu não me engano, nas assimétricas. A Holanda está crescendo, gente, está realmente se concentrando no que o código diz, né? O novo código diz, e fazendo aquilo que elas conseguem, fazendo séries limpas e aí conseguindo, né? Não só se classificaram lá para as Olimpíadas de 2016, levaram uma medalha inédita de ouro na trave, agora foram para o europeu conseguir esse bronze. A gente tem que ficar de olhar aí na Holanda, porque é bem capaz se as outras equipes não derem mole, como foi o europeu. A Holanda pode ir surpreendendo o mundial. E aí, né, gente, vamos falar um pouquinho, então, sobre, no caso, Rússia e França, né? A Holanda no mundial. A Rússia, com certeza, provavelmente, com provavelmente, com certeza, provavelmente. Enfim, acredito que a Rússia vai repetir, talvez, essa equipe, não todas as ginastas. Tenho a impressão que Victoria Comova e Alia Mustafina podem fazer parte dessa seleção da Rússia no mundial. Tenho acompanhado também a lista delas, elas têm feito bastante, é mostrado os treinos, principalmente nas assimétricas, executando e treinando elementos novos nas barras, que é onde a Rússia realmente consegue bastante pontuação, ultrapassar os Estados Unidos nas assimétricas. Então, acredito que há uma chance de a gente ver as duas aí no mundial, não é uma certeza, né? Porque a Rússia, acho que assim, ela vai tentar mesmo na ilusão, né? Porque eu não acredito que tem alguma equipe, normalmente, que consiga vencer os Estados Unidos. Mas a Rússia vai fazer o possível pra estar o mais próximo do ouro, pra se manter no pódio. E, enfim, né? Fazer o seu melhor, conseguir o máximo de medalhas aí nos individuais. E eu acho que a grande chance da Rússia é realmente aí nas barras assimétricas, que é onde elas têm um forte grande, e na trave, né? Mas vamos ver. Mas vamos ver, né? Acredito que sim, que Victoria Comova e Alia Mustafina podem fazer parte dessa seleção. Aí a gente tem, na verdade, no caso da França, a França acredito que vai com a mesma equipe que foi aí pro Europeu, elas competiram muito bem. É uma equipe relativamente nova e inexperiente, mas muito forte, né? Assim, uma equipe que tá vindo aí com tudo. Equipe da Holanda, a mesma coisa. As meninas já têm um pouco mais de experiência, mas, né? Como a gente viu, assim, não tem tanta dificuldade na série, mas tem séries limpas. Então, a Holanda, acho que pode aí ficar bem ali, sabe? Tentando primeiro ir pra final por equipes e depois, já no final por equipes, qual faz o melhor que elas podem, porque se as outras equipes bobearem, se a gente voltar aí no campeonato mundial de 2003, gente, a Austrália ficou em terceiro lugar, porque várias equipes, assim, tradicionalíssimas, simplesmente falharam o tempo todo durante a competição. Então, a Holanda é uma equipe que vai competir bem, vai fazer o máximo pra competir certinho, e, né, se as outras cometerem deslize, elas entram aí. Talvez aí até não pode. Talvez. Não é uma coisa certa. A gente também tem a França, que provavelmente vai tentar disputar o terceiro lugar. Eu acho que a grande disputa do primeiro lugar vai ser, realmente, Estados Unidos e Rússia, novamente. Pra mim, já tá certo quem vai levar essa e é os Estados Unidos. Estados Unidos tá muito forte, principalmente com o retorno da Simone Biles. Simone Biles já retornou esse ano, né, como eu tinha falado, que acreditava que esse ano ela já retornasse no cenário internacional das competições. Foi a campeã estadunidense esse ano com seis pontos, gente, seis pontos de diferença do segundo lugar. Ou seja, só a Simone Biles somou pros Estados Unidos seis pontos a mais do que as outras dinastas. Então, assim, vai ser muito difícil uma equipe conseguir, né, bater os Estados Unidos. Estados Unidos provavelmente vence essa aí. E aí a gente tem, né, no individual geral também, acredito que Simone Biles leve, né, é meio chato isso, porque a gente perde aquela coisa de, da emoção de assistir a competição acontecendo, mas é bem impossível. E aí, a China, não tem acompanhado muito a China, gente, então não sei como que tá realmente a China nessa história. A gente sabe que a China sempre tá entre um terceiro lugar ou acaba, né, ficando sem medalha. Como a gente tá, a Romênia tá fora do páreo, provavelmente a China vai tá disputando, acho que vai ser mais uma disputa entre China e Rússia pelo segundo lugar. Vamos ver aí como que vai tá. E pra fechar, falando do Brasil, porque o vídeo já passou aí do tempo que eu queria, mas pra falar do Brasil um pouquinho, a nossa equipe, ela já está formada, pela Lohanes do Santos, Jade Barbosa, Flávia Saraiva, Rebeca Andrade e Thaís Fidelis, são as meninas que foram selecionadas pra essa equipe. É uma equipe muito boa, uma equipe que ficou em segundo lugar lá no Pre-PAM. Essa equipe também, não tenho certeza se a Rebeca Andrade não estava, mas quase a mesma equipe que estava lá em Êxolo, que também foram muito bem ficar em segundo lugar. E eu acho que é uma equipe muito forte, que a Flávia Saraiva ficou em terceiro lugar no individual geral, conseguiram as medalhas individuais nesse Pre-PAM. Eu acho que isso é importante, elas têm conseguido vários resultados positivos nas etapas de Copa do Mundo, nos outros campeonatos que elas participam. Eu acho que é uma equipe bastante forte desde 2007, como eu falei, desde 2006, 2007, 2008, que a gente estava com uma equipe bem promissora. E acho que tem muitas chances, porque todas elas têm um aparelho que são especialistas, a gente tem a Jade, que é especialista no salto, que também tem competido algumas finais aí de barras, também compete uma vez ou outra, finais de trava, finais de solo. Então, é bem positivo. A Rebeca Andrade, a Flávia Saraiva, a gente tem também a Thais Fidelis, acho que as três vão estar aí na disputa por uma vaga no individual geral. Todas essas três têm condições boas de conseguir ir bem no individual geral. final, né? Então, assim, a Rebeca Andrade está com uma série de assimétricas bastante forte, treinando duro, para conseguir, de repente, se classificar para uma final. A Rebeca também tem uma potência boa no solo, não sei como estão as acrobacias dela no solo, mas ela também é bastante boa no solo e no salto. A Rebeca, eu acho que é a única da equipe que faz o Yutchenko com duas piruetas e meia, então é bem provável que ela tente uma final de barras e de salto. A gente também tem a Thais Fidelis, que é especialista do solo, é uma ginessa bastante nova, ainda um pouquinho experiente, mas que foi super bem no último mundial, então a gente espera que ela vá bem novamente. A Lohane Santos, ela também é bastante boa, tem uma fluência aí na série dela de assimétricas, ela também é boa no salto, já fez aí aparições em Copas do Mundo também, nas finais de salto. Enfim, gente, é uma equipe bastante, acho que é uma equipe boa, que tem bastante chances de ir para a final por equipe e de também ir para uma final por equipe competindo bem, sabe, executando bem as suas séries, fazendo tudo direitinho, do confiante. Se as outras bobearem, o Brasil pode aí sim beliscar um bronze por equipe, o primeiro bronze. Acredito que o Brasil tem essa possibilidade sim de, sei lá, surpreender todo mundo e competir muito bem, a gente sabe que esporte é assim, a gente nunca sabe. Mas se o Brasil fizer o papel dele, competir bem as suas séries, acredito que o Brasil tem bastante chance, é uma equipe muito boa, gente. Uma equipe que acho que está bem preparada. E aí vamos torcer, vamos acompanhar, vamos torcer, para ver o que acontece, o individual geral, como eu falei, acredito que o primeiro lugar já está garantido aí para Simone Biles, mas a gente tem o segundo e o terceiro lugar, que é uma incógnita, a gente tem várias ginastas que podem, tem condições de disputar, né, o pódio aí do segundo e do terceiro lugar, que são mais, estão mais aí, né, no mesmo patamar, Simone é uma outra passa, né, então a gente tem aí o segundo, acho que a disputa é grande mesmo, esse é o segundo e terceiro lugar, nas finais por aparelho, eu também creio que já é garantido ouro para Simone Biles no salto e no solo, que, enfim, ela está com séries surpreendentes, assim, com muita dificuldade, então não sei se é alguém que consegue bater a Simone Biles, a menos que ela tenha uma queda, né, mas já no trase e nas assimétricas, eu acho que tem uma portinha aberta aí para as outras especialistas, que tem, né, séries muito melhores compostas, com maior dificuldade, com uma execução mais limpa, mais técnica, no caso do Brasil, eu acredito que o Brasil tenha chances, sim, principalmente no salto, trave e solo, de conseguir ganhar uma medalha, né, competindo bem, executando bem suas séries, nas assimétricas ainda, o Brasil, por mais que tenha aí a Rebeca fazendo uma série muito boa, eu ainda não sei se o Brasil consegue subir ao pódio, mas como eu disse, né, a gente sabe que finais, as finais por aparelho sempre são surpreendentes, por melhor que a ginasta seja, se ela sofreu uma queda, né, acabou, né, então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu falei bastante rápido, mesmo assim o vídeo ficou bastante grande, mas eu espero ter conseguido fazer bem essa análise, vamos torcer aí para o nosso país, né, ficar atento, acredito que a Esporte TV vá televisionar o campeonato para a gente, então, eu vou avisar, fiquem atentos lá na página, para mim, avisando vocês, as novidades, às vezes a FIG também faz no YouTube aqui lives, então, só ficar ligado aí nas informações, na página e tudo mais, que eu vou postar para vocês e avisar se vai ter realmente, se tem alguma TV aberta também, vai televisionar, ou se a gente pode assistir aí alguma live, beleza? E é isso aí, não se esqueça de dar like no vídeo, de compartilhar o vídeo, se inscrever aqui no canal e comentar aqui embaixo o que você acha, como que vai ser aí esse mundial, beleza? Beijo, obrigado por ter assistido aqui, e até o próximo vídeo, tchau, tchau, gente. Ah, só um adendo, vocês estão vendo essa mala aqui, para aqueles que gostam do Mário Viaja, que eu faço um quadro sobre viagens e tal, essa semana vai ter lá no meu Instagram, vou fazer alguns stories, postar algumas coisas sobre a cidade de Amsterdã, então, quem curte viagem aí, segue lá no arroba Mário Viaja e fique lá, atento, que vão ter stories, enfim, vou dar uma, como fala, documentada da viagem para vocês, beleza? É isso aí, gente, beijinho, tchau, tchau e até o próximo vídeo.